Marcopolo Torino 2014, Mercedes-Benz, OF, 17, 21L, Bluetech 5, via ação Barra do Piraí Turismo, Barra do Piraí, Rio de Janeiro, Linha Pé 430, saindo de Conservatória, Valença, indo para Barra do Piraí. Barra do Piraí, Rio de Janeiro, Linha Pé 430, saindo de Nova Iorque, Barra do Piraí, Rio de Janeiro, Linha Pé 430, saindo de Nova Iorque, Barra do Piraí, Rio de Janeiro, Linha Pé 430, saindo de Nova Iorque, Barra do Piraí, Rio de Janeiro, Lema Pé Building, глаза Pé 530, saindo de Nova Iorque, Barra do Piraí, Rio de Janeiro, Linha Pé 430, saindo de Nova Iorque, A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Eu? O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.